Quase pronta a nossa canjica, ó. Tá engrossando. Eu não gosto que ela fique com aquele caldo grosso demais e nem muito fino, né? Eu gosto assim o caldinho. Caldinho que fique com caroço também, né? Mexo com a colher de pau porque eu acho mais prática de aquela espátula de borracha. Ela fica meio que mole e eu com medo de dar gosto na canjica. Aí eu... Tá quase pronta. Quando ferver aqui já tá bom. Tem que mexer em todo tempo, né? Porque eu botei diluir na água um pouco de amido de milho. Então ela... Pra dar uma engrossadinha... Aí esses pedacinho preto que você tá vendo aí dentro é a canela em pau que eu coloco pra dar... Quando eu coloco pra cozinhar o milho, eu coloco um pouco de sal e a canela em pau, né? Aí eu boto pra cozinhar o milho. Aí quando tá cozido é que eu coloco nessa panela maior. Aí eu vou colocar o leite condensado, creme de leite, açúcar, um pouco de açúcar a mais. E coco ralado, leite de coco também, leite também. E aí, quando você tiver o coco mesmo fresquinho, é melhor ainda, ela fica mais gostoso ainda. Mas eu usei aqui o coco em pó. Ou o coco ralado mesmo, comprado no mercado já ralado. Aí ela vai engrossando, ó. Tá vendo? Tá ficando... Tá quase no ponto já. Tá quase no ponto. Quando ela ferver aqui, tá bom. As crianças já ficam até aqui do lado esperando mais. Vai ter que esperar mais um pouquinho pra poder comer, né? Porque esse aqui tá pelando. Misericórdia. Aprendi com minha mãezinha lá em São Luís do Maranhão. Minha mãezinha adotiva, Maria Helena. Obrigada por tudo que você fez por mim, que me ensinou a fazer muita coisa, né? E olha aquela canjiquinha que a gente sempre fazia. Um beijão pra você. Te amo. Você é uma pessoa muito importante na minha vida. Tá bom? Beijão pra você. Isso aqui foi você que me ensinou a fazer. Lembra? A gente fazia. Todo mundo gostava da sua canjiquinha. E tá aqui. Tá quase pronto. Só ela dá uma apertada. Tá bom. Aí, nossa canjiquinha já está, ó. O ponto, né? Já tá fervendo, ó. Levantando a fervura. Não pode parar de mexer, por quanto que se não agarra. Eu vou servir aqui agora. Você vê, ó. Já cozinhou aqui. Já tá prontinho. Só esfriar agora pra comer, né? Tá fervendo, ó. Levantou a fervura. Tá fervendo. Tá fervendo. Ai, o friozinho tá fazendo aqui, gente. Essa canjiquinha aqui é maravilhosa. 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 Bastante leite, bastante coco ralado que eu botei. Botei aquele coco ralado fininho. Tá pronta já, ó. Tá pronta. Agora você vir aqui, ó. Pra frente, pra frente. O limpo, a mãozinha, pra frente, pra frente. Ombro e cabeça, ouvir. Toma, toma, toma. É o caldinho, ó. Como fica o caldinho, ó. Ó. Caldinho, ó. Caldinho gostoso. Uma delícia, ó. Tem que ter o carocinho também, ó. Epa. Tá fervendo aí, ó. Tem uma canelinha. Canelinha em pó. Ui. Tudo de bom. Pra quem gosta com canela. Maravilha, né? E agora é só se deliciar, né? Mas cuidado, porque senão vai se queimar e bem. Pode dar uma misturadinha assim, ó. Pra canela espalhar aqui, ó. Tudo de bom. Não vou comer agora não, porque senão vou me queimar. Aí não dá, né? E o beijão é pro São Luís do Maranhão, pra Maria Helena e pra toda a sua família. Amo muito vocês. Beijão. Tá pronta a nossa canjica. Tchau.